Olá, querido saudadona enorme daqui, estou bastante ausente, eu me sinto a obrigação de compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu. Alguns clientes, amigos e alunos já estavam me acompanhando e afinal precisei informar dessa minha pausa temporária para cuidar da minha saúde. Com isso foram muitas, mas muitas mensagens mesmo que eu recebi, tanto me mandando boas vibrações para o procedimento cirúrgico pelo qual passei, como também querendo saber o que estava acontecendo comigo, já que eu não estava mais postando nada, dei essa sumidona assim, e como dizem, quem conta um conto aumenta um ponto e foi bem isso que estava acontecendo. Eu comecei a receber algumas mensagens, algumas informações desencontradas, pessoas vindo me perguntar até coisas nada a ver que não tinham acontecido comigo, né? Então vamos lá, eu estava meio indecisa se eu deveria ou não gravar esse vídeo contando algo tão pessoal, mas vendo tudo isso eu senti que era necessário, né? Em maio último eu tive covid, aí passando por uma consulta preventivamente nós fizemos uma tomografia, o pulmão estava assim limpinho, sem covid, nada, mas sempre tem um mas na vida da gente, né? E um achado preocupante apareceu ali, encontrando assim um pequeno nódulo pulmonar com um aspecto um pouco mais suspeito. A covid no meu caso ela serviu para que eu descobrisse isso super a tempo. A princípio resolvemos acompanhar por um mês para ver se seria apenas um processo inflamatório que poderia regredir depois de um tempo, né? Mas isso não aconteceu. Em julho nós optamos por fazer uma biópsia, né? Que acabou sendo um pouco inconclusiva por causa de uma hemorragia pulmonar bem chatinha que eu tive, né? Que foram vários dias que me deixaram assim sem muita disposição mesmo. E então nós partimos para uma cirurgia mesmo que nós fizemos agora no dia 1º de setembro, através de uma videolaparoscopia e com uma biópsia feita ali na hora durante o procedimento mesmo, né? E o resultado fez com que fosse necessário retirar um pedacinho pequeno do meu pulmão esquerdo, já que nessa análise confirmou que se tratava de um tipo raro de um câncer pulmonar, mas de baixíssima agressividade, um tumor bem do preguiçosinho mesmo, em estágio inicial e o mais importante, totalmente curável só com a cirurgia, né? Ufa, menos mal. Senão tudo isso ia ser bem mais complicado. E como eu fui fumante lá atrás, há mais de 40 anos, e depois também fui fumante passiva de cigarros alheios por algumas décadas, havia essa preocupação. Sem contar que nos 15 anos que eu trabalhei como desenhista em publicidade, eu utilizei direto no dia a dia diversos produtos bem complicados, como benzinas, colas fortes tipo cola de sapateiro, verniz em spray, e sem a menor proteção de nada. Havia um certo receio com toda essa exposição a produtos carcinogênicos, e essas consequências podem surgir bem depois. Mas pra minha sorte, veja, mesmo em situações assim ruins, a gente sempre consegue encontrar ali um ladinho bom da coisa, né? Esse carcinoide típico pulmonar, que é o nome desse danadinho, né? É um dos tipos de tumores denominados de neuroendócrinos, o mais tranquilão assim deles, e não tem absolutamente nada a ver com a exposição a agentes químicos, poluentes, cigarros, na dica de nada disso. O lado bom dele é que eu já tô totalmente curada, eu não precisaria fazer nem rádio, nem químio, nem nada disso, né? Apenas a recuperação da cirurgia em si, que confesso que também não foi muito fácil não. E pra complicar, ainda tive uma estadia em UTI por alguns dias após a cirurgia, por causa de uma arritmia cardíaca, né? Mas isso é porque esse tumor, ele tava assim bem pertinho do coração, e ele acabou reclamando um pouquinho disso. Mas já passou, o importante é que eu estou bem e melhorando cada vez mais, e já retomando o meu trabalho. No começo eu não conseguia nem falar duas palavras, que eu perdi o fôlego e dá-lhe fisioterapia. Muitas sessões mesmo, ainda tô fazendo. Aproveito agora pra avisar que em novembro eu já retomarei as aulas online, que são particulares, não são gravadas, eu faço por videoconferência, e de acordo com a necessidade mesmo do aluno, né? E eu já tô com a minha agenda aberta, então se você quiser saber mais detalhes de como elas funcionam, entre no meu perfil ou aqui abaixo no descritivo do vídeo, eu tenho os meus contatos, me mande uma mensagem que eu responderei explicando tudinho. Eu quero também agradecer muito a todos que me enviaram tantas energias positivas, vocês fizeram e fazem toda a diferença, né? Super obrigada mesmo, assim, de coração. Aí aproveito também pra reafirmar que o Polymer Clay, gente, é um material, sim, muito seguro pra trabalhar. Apenas tomar cuidado quando você for lixar ou polir, use máscaras apropriadas pra esses resíduos, pra não tá aspirando. Sempre, tá, gente? Eu já comentei isso em outros vídeos lá pra trás, mas é sempre bom relembrar. E o que eu tive, nada teve a ver com isso. E, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então é isso, pessoal. Logo estarei aqui de volta com vocês. É só uma questão de tempo, de eu me organizar mesmo pra essa retomada e voltar a gravar mais vídeos. Porque quando a gente para, assim, tanto tempo e sinta muito legal, a gente perde um bocado do ritmo mesmo, de tudo. Mas logo isso se normaliza também, tá bom? Então, beijinhos a todos. Até breve. Tchau. 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 Tchau.